Olá, tudo bem? Pesquisas mostram que as pessoas estão lendo cada vez menos e o mercado editorial vem passando por algumas transformações. O Paraíba SA vai trazer uma reflexão sobre esse segmento, importante não só para a nossa cultura, mas também para a nossa história. Edição de livros, espaços na mídia, publicações de nichos e comportamento do leitor são alguns dos assuntos que estarão em pauta aqui no estúdio. E o programa traz também uma reportagem sobre o Citenel, o evento mais importante do setor de energia elétrica do país e que aconteceu aqui, na nossa capital. Então, seja muito bem-vindo ao seu programa de Economia, Mercado, Negócios e Empreendedorismo. Paraíba SA está no ar! Quando se fala em mercado de cultura, especialmente o editorial, o Brasil vem passando por transformações muito significativas. A forma de editar e consumir livros e o próprio comportamento do leitor, as ofertas das editoras e a maneira com que a imprensa tem dado espaço aos assuntos ligados à cultura. Tudo isso modificou o cenário. Para discutir esses desafios e as tendências desse mercado, eu recebo aqui no estúdio do Paraíba SA, Adriana Crisanto e Helder Moura. Sejam muito bem-vindos. Eu adoro receber os meus amigos aqui, meus colegas, né? Meus colegas de trabalho e de profissão. Adriana, comece a entrevista com você. Seja muito bem-vinda. Toda essa transformação que eu disse, você tem percebido isso no seu dia a dia? No seu dia a dia do trabalho? No seu dia a dia com os seus alunos? André, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. e discutir um tema tão bacana como esse, né? Trazer à tona o aspecto que tem mudado hoje. Tem, realmente, de fato, tem mudado muito. Tenho discutido muito isso com meus alunos no decorrer desse período, né? O uso maior e mais constante. Na própria Universidade do Trabalho, Lá já tem, você entra na biblioteca e já baixa o seu e-book. Ou você compra por um preço reduzido, né? O que eu estava conversando ainda há pouco é o seguinte, que se isso é positivo, é, por um aspecto, é muito positivo, porque vai acabar um pouco aquela cultura da Xerox, né? Que se tem muito dentro das universidades. Então, o e-book, ele veio para dar esse, né? Esse respaldo aí, digamos. Mas eu acredito também que o livro não vai acabar. Eu também sou dessa filosofia. Eu acredito nisso. Que ainda tem gente que cultua, que gosta do livro, que gosta da presença física do livro, que gosta do cheiro, que gosta de folhear, que gosta do conteúdo, que gosta de viajar nas histórias do livro, né? E essa cultura do livro, pelo livro, é uma coisa que vem muito de casa, de base, de família, né? Então, se você estimula a criança a ler desde pequeno, evidentemente ele vai ser um leitor, um consumidor de livros também, tão quanto os e-books hoje em dia, né? E mesmo as novas crianças, né? Mesmo as novas crianças. É, na sua percepção também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, na sua percepção também, a tecnologia é o grande elemento transformador desse processo que a gente tem, que a gente pode observar aí no mercado editorial. Primeiro, abraçar você e agradecer pelo convite, muito honroso, estou muito feliz de estar aqui na sua presença. É a honra toda minha. E partilhar esse espaço com a Adriana, porque eu tenho uma admiração já de muito tempo, a gente nem se conhece muito pessoalmente, mas acompanha o trabalho. Em todos os tempos, a tecnologia existiu. Hoje é porque a gente, quando se reporta a tecnologia, sempre se referencia a questão de equipamentos eletrônicos. Mas, por exemplo, quando começou a prensa de Gutenberg, era uma tecnologia moderníssima para um tempo em que só havia copistas, né? Porque o livro só se perpetuava, então, com os copistas. Eles copiavam integralmente os livros. Então, a tecnologia é um fator importante e a gente tem que conviver com isso para sempre. É da natureza do homem buscar soluções através da ciência. Mas, corroborando com o que a Adriana falou, de fato, a tecnologia de hoje, ela atende a essa demanda de hoje, especialmente nas universidades. Então, veja, o e-book trouxe um avanço nessa questão dentro das universidades do ponto de vista pedagógico. Porque, sim, especialmente em cursos de pós-graduação, em que há necessidade de ler muitos textos de vários autores, imagina que você precisaria comprar muitos livros de vários autores, e aí por isso que vem a cultura da Xerox. Nesse caso, o e-book substitui essa coisa da Xerox, que com uma taxa pequena ou coisa assim, você tem acesso aos mesmos textos, além da praticidade. Em vez de você chegar para a aula com vários textos, vários livros, você chega com o e-book apenas, e com o e-book você acompanha e pode ter o seu aperfeiçoamento didático sem nenhum prejuízo. Para você baixar o livro, é muito mais barato do que você comprar o livro físico. Isso para quem está estudando, e tudo, hoje em dia, o livro de papel ainda é um pouco mais caro. Mas as editoras não estão perdendo com isso, não. Agora, quem está perdendo, na minha opinião, são as livrarias, que eu acho que elas também precisam se reinventar. As livrarias não são mais como antigamente. Hoje você compra pela internet, no preço mais barato, inclusive. É bem mais barato, porque o e-book é bem mais barato, porque não tem o custo de papel, tem outros custos agregados, transporte, que é um dos mais caros, que é o custo de transporte. Não tem. É apenas com um clique no computador que você consegue baixar um livro para o seu equipamento. Só uma curiosidade, o Brasil tem mais pet shops do que livrarias. E ser animalista. Mas, olha, em setembro, a Academia Paraibana de Letras comemora mais um ano, mais um aniversário. Para ilustrar a nossa conversa, a gente vai conhecer um pouco sobre essa importante entidade, não só para a nossa cultura, mas também para a nossa história. Vamos assistir. É nesta esquina charmosa, um casarão antigo, de número 25, que se encontra o Centro da Literatura Paraibana. Uma construção que traz um resquício de história construída em costumes, cultura e em nomes ilustres. Estar aqui já é, por si só, uma viagem no tempo. Esses banquinhos aqui, que chamavam namoradeiras, eram típicos da época da construção. As mulheres ficavam aqui à janela, né? E enquanto os homens passavam por fora, né? O Luiz Leal é historiador, sabe bem um pouco de como acontecia tudo isso. Vejam que aqui nós estamos em frente a um dos monumentos artísticos da cidade, que é o Convento de São Francisco, que é o começo da Duque de Caxias, antigamente chamado Rua Nova. Essa rua tem uma tradição, essa rua sempre foi rua da burguesia, aqui morava a elite. Essa arquitetura desse médio é uma arquitetura belíssima do século XIX. Ela é muito representativa do estilo colonial brasileiro. Foi na tarde de 14 de setembro de 1941 que o professor Coriolano de Medeiros, que já tinha a ideia há muito tempo de criar um espaço para a literatura aqui no estado da Paraíba, resolveu se juntar a nove amigos e criar a Academia Paraibana de Letras. A Paraíba era o único estado da federação que ainda não tinha uma entidade desse tipo. A casa é hoje a sede da Academia Paraibana de Letras e é resultado de um movimento intelectual que concentrou grandes escritores. Inicialmente, a APL contava com dez cadeiras. O número depois foi aumentando para trinta. Em 1959, com a reforma dos estatutos, criaram-se mais dez, fixando-se oficialmente em quarenta. Toda essa trajetória e esses nomes podem ser conhecidos num passeio dentro das dependências do casarão. Entre os quarenta patronos está o escritor Augusto dos Anjos. É o grande poeta paraibano, o grande poeta regional e o grande poeta nacional. Imagino como ele pode ser considerado numa academia de letras da sua terra. E a Augusto dos Anjos é dedicado o memorial, que está aberto à visitação, assim como toda a estrutura da casa. Ocupar uma das cadeiras da Academia Paraibana de Letras, estar neste espaço dedicado à literatura, é um sonho para muitos. Essa Academia Paraibana de Letras organizou os seus estatutos, os seus regimentos, com também quarenta membros. São quarenta membros, permanentemente quarenta membros. E então, no momento que vaga, uma por morte, não pode existir renúncia. A pessoa que aqui entra, aqui permanece como imortal. Então, eu faço um edital, convoco a Academia a uma homenagem àquele que faleceu. E logo, nessa mesma homenagem, nós lançamos o edital do preenchimento da vaga. E aqui na Academia, existem cerca de oito mil livros, oito mil publicações selecionadas, e todas estão disponíveis ao público. Estão disponíveis à leitura aqui. Como são obras preciosas, raras, nós não concedemos o direito de levar para casa. E para apreciar e ler estas obras, das principais vozes da nossa literatura, nada melhor do que desfrutar de uma boa música, num cair da tarde. Então, a gente acabou de assistir uma reportagem bem bacana, né? Sobre essa entidade, Academia Paraibana de Letras. É, Helder, quero falar um pouquinho sobre a produção literária aqui no nosso estado. Estamos bem, de bons escritores. Ontem, sim. E hoje? Esse é um detalhe interessante. Quando eu estive na Feira de Livros de Frankfurt, em 2013, havia setenta escritores brasileiros lá que tinham sido escolhidos pela Academia, aliás, pela Academia, não pelo Ministério da Cultura, para representar o Brasil lá naquela feira, porque era um ano dedicado ao Brasil. E o detalhe, eu fui, por acaso, convidado pelo consulado americano, porque não tinha nenhum, aliás, consulado alemão, porque não tinha nenhum escritor paraibano convidado. Esse é um dado emblemático. Eu me lembro quando você foi. Pois bem, aí lá, conversando com os outros escritores, foi que eu deprendi deles. Eles estranhando que a Paraíba produzisse, tivesse uma produção profícua, tanto que, da relação de setenta, não havia um escritor paraibano. A produção paraibana é riquíssima há muitos anos. Agora, sobretudo, está muito mais efervescente. A gente tem aí uma gama de, sobretudo, de poetas paraibanos. Agora, falar dos escritores da literatura paraibana se confunde um pouco com a literatura brasileira. Por exemplo, Ariane Soassuna não é mais só um escritor paraibano, ele é um escritor brasileiro. José Lins do Rio, a mesma coisa. José de Almeida, também. O Augusto, nem se fala, já teve versões de Eu. Está aí a editora universitária que está querendo relançar o Eu novamente, porque a última edição do Eu vendeu muito nas escolas e as editoras, praticamente, não tem mais onde comprar o Eu. São 42 edições do Eu. Bateu o recorde entre poetas do mundo todo, inclusive. A questão é que esses quatro que nós reportamos, são os quatro que a gente falou, Ariano, José Lins, José América e tal, e Augusto. Esses aí já eram bem conhecidos. Agora, existe muita produção hoje contemporânea e essa produção não consegue ter a visibilidade nacional. E eu acredito que esse desafio que você acabou de dizer, o desafio da divulgação, da visibilidade, a imprensa também é muito responsável por isso, mas vamos falar sobre isso no segundo bloco. Vou pedir licença para os nossos convidados, que a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre os desafios e as reflexões das publicações culturais aqui do nosso estado. Não sai daí! Oi, nós voltamos com o Paraíba S.A. falando sobre o mercado literário e o jornalismo cultural, suas dores e delícias. Eu recebo aqui no estúdio os jornalistas e colegas Adriana Crisanto e Alder Moura. No bloco passado, a gente estava falando sobre os desafios, né? Ambos apontaram aí os desafios da divulgação, da visibilidade e eu já entrei no assunto da imprensa. Acredito que a imprensa tem sim uma responsabilidade, uma missão até, também de mostrar para o público em geral quem é a nossa voz. Os dois já passaram pela imprensa, pela grande imprensa. Queria uma análise de vocês sobre isso. O que você vê, nós temos um problema de jornalismo impresso que é decadente. Não o jornalismo em si, mas a mídia impressa está declinando, né? Aqui na Paraíba, por exemplo, já fechou o Jornal da Paraíba, impresso. O Correio da Paraíba, eu tenho visto, eu tenho escutado notícias de que irá fechar também. Nós devemos ficar apenas com o Jornal União, porque é um jornal estatal e tal. que inclusive tem a revista, excelente produção, jornalismo cultural ali. Temos o Correio das Artes. Agora, você já via nos últimos tempos, Adriana, você vai perceber isso, que os cadernos, que era o Caderno 2, o famoso Caderno 2, ele já vinha definhando. Era um caderno volumoso no começo, tinha uma boa cobertura cultural dos eventos e análises, ensaios até. Críticas. Críticas, pois é, isso começou a minguar, tanto que o Jornal da Paraíba, quando fechou, o espaço reservado para a cultura era diminuto, era coisa pequena, para você ler com lupa. O Correio da Paraíba, da mesma forma, mingou, 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 e hoje você vê o jornal, o Caderno de Cultura, o Caderno 2, ele tem uma página e meia, no máximo, dedicada realmente à cultura. O mais são outros tipos de informações. Colunismo social, serviço de cinema. Que foi o que cresceu naquele caderno. E aí você fica restrito, digamos, às mídias digitais, que, aliás, cresceram, cresceram até bem, eu acho que cresceram bem, e permitiram uma nova, uma nova seara para divulgar o material de cultura. Agora, me parece que não se especializou, não tornou assim mais forte, como eram os Cadernos 2 antigamente, entende? Eu acho que isso ainda vai acontecer. Eu vejo várias iniciativas, pessoas que se apresentam, como um tempo de espaço, um tempo de espaço, que pode ser que se profissionalizem a ponto de suprir o que antes era um caderno de cultura forte. Adriana, que está na sala de aula, os jornalistas de cultura são raros? São. Agora, é engraçado, para você ver como são as coisas, eu tenho muitos alunos que querem fazer jornalismo cultural, apesar dessa debandada, digamos assim, do impresso para o rádio e para a internet e tudo mais. A gente ainda vê pessoas muito interessadas, sobretudo, o jornalismo ligado à cultura do entretenimento, que são os shows, a cultura pop, os HQs, a cultura alternativa, que é muito forte na internet. Esse é um público, o jornalismo de cultura, ele é muito segmentado, sabe? O público dele é muito segmentado. Ele tanto tem um público que vai para o que produz o livro técnico acadêmico, como ele tem o de poetas, o de romancistas, o de dramaturgo. Como diz um parente meu, tem uns equivocados, né? Todo canto tem. Então, mas você falou muito bem, falamos muito bem de um suplemento, que é o Correio das Artes, né? Correio das Artes, quatrocentos e oitenta e poucos anos, né? Quatrocentos e eu não sei quantos anos aí o Correio das Artes fez, quase que tanto da fundação da cidade de uma pessoa e ainda feito por nosso nobre colega William Costa, né? Que está à frente do Correio das Artes. Aliás, um extraordinário trabalho. É, um trabalho muito bem feito, mas tem um outro também que a gente não pode deixar de citar, que são as revistas, né? As revistas culturais, a Bravo, outras revistas de literatura, que muitos repórteres de cultura migrou, eles migraram para as revistas. A Bravo, a Continente Multicultural e outras revistas assim, né? Aqui a gente tem o Correio das Artes, né? Eu quero falar agora um pouco das publicações de vocês. Hélder, começo com você, eu queria que você falasse um pouco da sua nova obra. Bom, a minha história começou com esse livro, de fato, foi do Agapto. Lá na minha adolescência, eu tinha lançado um livro de poesias, que é o Coração do Cedro, mas ficou para trás, foi mais uma aventura juvenil, digamos assim. E aí, há uns três, quatro anos, eu resolvi escrever um romance, porque eu tinha saído do Correio e ia para uma outra emissora. Bom, e aí nesse período, eu fiquei numa quarentena, sem escrever, sem nada, para jornal. E aí resolvi, a gente que é condicionada a escrever, foi um período assim, muito difícil para mim. Digo, já que eu não vou escrever para jornal, eu vou escrever para mim. E aí escrevi o romance, como a história já era uma coisa que vinha sendo, assim, um obrigado na minha cabeça, foi rápido, escrevi em pouco tempo, três, quatro meses. Foi lançado em Portugal, porque foram os amigos mesmo que me levaram para Portugal, já que a história começou lá, em Óbidos, que é uma cidade próxima de Lisboa. E aí a história começa lá e tal, e o livro foi lançado lá, em Lisboa. Depois foi lançado aqui, sim, foi lançado na Bienal, de São Paulo, naquele mesmo ano, 2012. E foi lançado aqui, em João Pessoa Nazarinha. E aí depois eu recebi um convite para ele lançar de novo em Portugal, porque a capa do livro era o Castelo de Óbidos, e algumas pessoas achavam que aquilo ali era a história de Óbidos. Como Óbidos é um castelo muito conhecido em Portugal, muito querido, eu terminei chegando lá e relancei o livro lá. E aí, bom, o livro começou a vender e tudo, e está chegando lá. Chegou a quarta edição, que é essa edição aqui. Até que já saiu numa quinta edição já, a editora já me disse que a gente está preparando uma quinta edição. Deve sair até o final do ano, apesar dessa crise que existe no mercado editorial. E foi traduzido para inglês, italiano e espanhol. Será lançado esse ano ainda, nos próximos meses, já devia ter sido. Será lançado em Nova York. Adriana, eu também já conheço o livro da Adriana, Jornalismo Cultural. Mas um livro mais da literatura acadêmica, né? Sim. É uma memória, Adriana. É uma memória. Estou no prelo aí com duas publicações aí, que um é também, um é acadêmico, e o outro são microfrases que ao longo do tempo eu venho colecionando, escrevendo, e já está assim, o caderninho já está bem grande, já estou digitando algumas coisas. Mas é aquela coisa, jornalista, a gente sabe como é, né? Demora, gente. Sei como é. Demora. E aí, ainda estou fazendo a seleção desse material, né? E jornalismo cultural, ele é fruto de três coisas, né? Ele é fruto da minha graduação, do trabalho de graduação, foi uma análise sobre a música popular paraibana. E aí eu conto um pouco da história do jornalismo cultural na Paraíba, por meio dos suplementos, né? E aí ele é, esse livro é praticamente o primeiro capítulo da minha monografia. E aí quando eu fui para a Espanha, fiquei lá maturando ele, amadurecendo um pouco, né? E dentro da academia também vendo como era que era feito o jornalismo cultural na Espanha, dentro da Universidade de Salamanca, lendo os suplementos literários, né? da Europa para ver como é que eles se configuravam. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu digo, não, está na hora de lançar, está na hora de botar a cara para bater, né? Muito bem, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Adriana, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo também participar conosco. Eu tenho certeza que o pessoal de casa... E parabenizar pelo sucesso do programa. Adorou. Obrigada. Obrigada mesmo. Nós voltamos para mais um intervalo e na volta uma reportagem especial sobre o Citenel, o maior evento de energia elétrica do país que aconteceu na nossa capital, João Pessoa. Não sai daí. Oi, voltamos com o Paraíba S.A. João Pessoa foi sede do evento de energia elétrica mais importante do país. O Citenel, promovido pela Nel e organizado pela Energiza, mostrou algumas inovações e soluções para os desafios da energia elétrica do país. O Paraíba S.A. foi lá conferir e a gente te mostra alguns destaques. Este óculos reproduz o cenário encontrado em uma subestação elétrica e todos os seus problemas e dinâmicas. É por meio da realidade virtual que estes técnicos e especialistas conseguem se antecipar a problemas e diminuir as ocorrências de queda e corte de energia. Eu consigo trazer elementos virtuais para o mundo real e com isso ter interação com eles. E com isso fazer simulações, simular treinamentos, simulações de ampliações, de melhorias na subestação, treinamento de procedimentos de manutenção. Todos esses que em campo seriam perigosos, seriam dispendiosos, nós conseguimos simular em ambiente virtual e aumentado. O projeto de pesquisa foi apresentado durante o Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, o CITENEL. Pesquisa é da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Tem cinco anos e já rendeu uma economia de pelo menos 2,8 milhões de reais para a Companhia de Energia Mineira. Este helicóptero foi projetado com o mesmo objetivo, reduzir custos de manutenção na transmissão de energia e permitir maior eficiência energética, diminuindo os defeitos na rede. Ela é uma aeronave remotamente pilotada, ou um drone, ou um vante, dentro dessa nomenclatura que se utiliza hoje. Ela tem uma diferenciação de que ela não tem um rotor, ela não tem uma hélice traseira, tal como um helicóptero convencional. Então, a parte, existe um desenvolvimento nela por si só para compensar a estabilidade da aeronave a partir dessa não existência de rotor. E ela é uma aeronave que eu posso afirmar que praticamente o conceito dela é nacional. Imagine diminuir o consumo do seu chuveiro elétrico em até 50%. É essa a proposta desse equipamento que o Marco Aurélio vai mostrar para a gente. Como funciona, Marco? Antes mesmo da água que está sendo admitida pelo chuveiro passar pela resistência, ele vai descer, vai passar por um trocador de calor, por esse trocador de calor, só que a água não tem contato nenhum com essa água que você está tomando banho. Vai subir novamente ao chuveiro, vai passar pela resistência, e daí sim, vai cair para a água para o seu banho. Em cada estande, uma ideia, um projeto, de empresas de energia e instituições desenvolvidas no âmbito dos programas reguladores. Daqui vão sair soluções para todo o país para reduzir os gastos e usar a energia de forma consciente e sustentável. Nós temos projetos em diversas fases ou em diversos momentos. Independente da fase, o objetivo da CTG é para todos os projetos, em sua conclusão, serem aplicados e serem levados a mercado para serem aplicados por nós ou também para outras empresas que precisam ou resolver o mesmo problema, como, por exemplo, o do mexilhão dourado, que outras empresas possuem o mesmo problema. Ao todo, foram expostos o Citenel 81 produtos que são resultado de uma lei federal que obriga agentes do setor elétrico a investir 1% da receita operacional líquida em inovação e eficiência energética. Nós temos que transformar o conhecimento em inovação. É preciso agregar riqueza a esse conhecimento. Nós temos que mudar de estágio. Não adianta mais ficar só na produção de conhecimento. É preciso ter um bem tangível fruto desse conhecimento. Segundo a organização, foram mais de 1.200 participantes no Citenel, um recorde no país. O Paraíba SA de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir o programa também pelo site de notícias Paraíba Total e pelo canal da TV Manaíro no YouTube. Eu te desejo uma semana maravilhosa. E olha, tome para si tudo o que acontece com você. Fica mais confortável aceitar e começar de novo aquilo que você acha que fracassou. Afinal, tudo é aprendizado. Eu te espero no sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto